MÚSICA MÚSICA Olha o cruzamento aí no meio, Kleber corta de cabeça, Chiquinho vem e pega a sobra! MÚSICA É dele, Chiquinho, o camisa número 10! Para o Chiquinho, que tem, além de boa colocação, uma precisão no toque e na conclusão. MÚSICA É ele mesmo, camisa número 10, goleiro Yamada atento, Chiquinho bateu direto e golaço! MÚSICA GOOOOOOOL Chiquinho é o nome do gol! MÚSICA Chiquinho! É dele, Chiquinho! MÚSICA 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 Vai devolver pro Chiquinho, prepara o arremate, Chiquinho bateu a gol! GOOOOOOOL Chiquinho! Numa pancada de fora da área, um chutaço do Chiquinho! MÚSICA 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 Chiquinho! Levantou na grande área, um toque de cabeça! MÚSICA 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 Mas ainda não faz a sua parte Chiquinho de cabeça exigindo do Daniel. O levantamento feito para o Chiquinho, não é a sua especialidade, o Chiquinho, mas ele tocou de cabeça. Muito mais do que força, ele usou jeito e veja a plástica. Chiquinho. Escapou ali do marcador o Esclay. Que chute perigoso e ele mexe com a galera, ó. Pelo meio Chiquinho. Olha só fez a finta, olha só a jogada do Chiquinho, hein. Chiquinho. Olhou a movimentação do Richelli, boa bola para o Richelli, bateu, ele pega mal na finalização. Faz a cobrança curta com Cassiano Bodine. De novo Chiquinho. Cruzamento fechado, sumiu de cabeça. Vem o Paulista. Chiquinho para o Marcelo Macedo, ele perdeu. Chiquinho. Faz bem o giro para cima do preto. Chiquinho faz o cruzamento para o Correia. Ele bate para o gol, defende. De novo Chiquinho. Vai embora o Paulista. Chiquinho. A jogada ali em fundo. O levantamento era para o Marcelo Macedo. Olha o Chiquinho, a batida direto, voltou. A bola de novo. Chiquinho, boa bola. Que perigo tocou Cassiano, defendeu o Juro César. Mais atrás, Matheus. Chiquinho. De costas para o gol. Chiquinho. Na área, boa bola, João Alton. Fica difícil ali. O William acabou se atrapalhando. O Chiquinho tomou dele. Lindo lance do Chiquinho. Música Aí o Matheus trabalhando no Tíbero Paulista, tocando de lado ali com o Diego Marangon, Chiquinho, triangulação é boa, Matheus, Chiquinho, pé esquerdo no canto! Boa finta, hein? Habilidoso, Chiquinho, deixou a saudade de Wilson, traz a bola no círculo central. Chiquinho tá autorizado, bateu fechado, tirou de soco o Rafael, bola cai de novo no pé do Chiquinho, outro cruzamento, buscando o zagueiro pra fora! Tchau! Tchau! Tchau!